Música Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem vindos ao segundo vídeo do dia Estamos aqui para fazer as partidas com a seleção E seguinte galera, me expliquem uma coisa galera Eu fui muito bem na temporada passada, ganhei tudo Meu overall ali como manager estava em mais de 90 E eu queria saber porque que não para de cair Eu comecei a temporada com 90, o bagulho foi caindo, caindo já estamos em 79 E a gente não está perdendo o jogo, estamos jogando muito bem E mesmo assim o overall ali do treinador continua caindo Tem um cachorro desgraçado latindo aqui no vizinho e ele não para galera Ele simplesmente late por hora sem parar Não sei como ele não fica sem voz Enfim, se vocês estiverem ouvindo eu peço desculpas, não tem o que eu fazer E galera, já vamos acostumar a jogar com o Coutinho de MC Vou trocar ele de posição aqui com o Ganso O Coutinho joga de MC, como vocês já sabem E o Ganso fica aqui de meia Para a gente já acostumar mais ou menos como vai ser jogar com o Felipe Coutinho Na meia central ali, ao invés de meia atacante Vamos lá, partida contra o Equador Vou com a seleção titular, o Peru a gente pega com a seleção reserva O Peru a gente pega, essa frase ficou bem estranha Vamos lá, a gente vai ter que ir de azul porque eles jogam em casa Internacional, 4 minutos o tempo está nublado Vamos para cima, vai Brasil Vai ser seleção contra seleção, Caio Ribeiro Diz aí o que você espera O grupo de uma seleção sempre tem pouco tempo para treinar, Thiagão Mas são jogadores de muita qualidade E eles vão saber se superar dentro de campo Confira agora a escalação da equipe anfitriã Time armado, escalado, vem a campo com 4-4-2 convencional Muito batido, né Thiago? Mas isso não quer dizer que não funcione Se os meio-campistas mais abertos encostarem na dupla de ataque Com qualidade as jogadas podem sair Veja a escalação do time visitante Equador, Monteiro, tocou para trás Bateu para o gol Para fora 30 minutos até o primeiro lance de jogo, galera O jogo está uma bosta Tem que ser sincero, vamos lá Caramba, Thiago Silva desarmou o cara ali que machucou, galera Thiago Silva é literalmente um monstro Ganso Olha o Neymar passando ali Bola enfiada, boa Neymar, manda a bomba, Neymar Que defesa do goleiro Eu nem pensei em drible nem nada, galera Quis bater para o gol A bola podia ter entrado Vocês acompanham aí o finalzinho do primeiro tempo, galera O jogo está muito ruim É o segundo ou terceiro lance de jogo, esse aqui Escanteio Bola sobrou, Gabriel Defendeu de novo o goleiro A bola voltou É nóis, é nóis Calma que é nóis Acabou Fim do primeiro tempo, galera 0x0 O jogo que está horrível, meu Está muito ruim E não está só ruim, né Está bem Não, não, não Quase eu desisti da partida Eu quero ver as estatísticas, né, galera Foram as duas finalizações que vocês viram Agora e a finalização do Equador Que foi para fora É só o que teve no jogo, cara Eu vou tirar o Guns Não está muito bem na partida Vou colocar o grandíssimo Douglas Costa Para jogar ali na meia E a gente volta assim para o segundo tempo Vamos buscar o gol Está entrando alegria Está faltando alegria no time do Equador Piada lixa, mano Douglas Costa Vamos, mano Boa Bola no Felipe Coutinho Lá em cima Gabigol Devolve lá embaixo Felipe Coutinho É só bater para o gol Felipe Coutinho Gol É o Brasil Está lá Quem começou a jogada Douglas Costa O nosso Coringa Que paulada Já deu para ver Que o Felipe Coutinho De MC Joga mais do que de MEI, galera Que golaço Boa Está lá Está com problema? Coloca o Douglas Costa Mas tem um problema sim, galera Se a gente colocar o Douglas Costa de titular Ele não vai jogar o quanto ele está jogando assim Eu tenho certeza absoluta Mas vamos lá 48 minutos A gente finalmente abre o placar contra o Equador Vamos embora Que ainda tem muito jogo Bola no Martínez Pode fazer o cruzamento Em cima dele está o Thiago Silva Que passou a lutar da bola No Valencia Tocou para trás Bateu Para fora Que lance, velho Mais um gol perdido Pelo Equador Bom para a gente Ruim para eles Meu Deus Que bola Cai cedo Bateu para o gol Diego Alves Aqui tem goleiro Caramba Não vai chutar de qualquer jeito não Que nós temos goleiro E é Diego Alves O nome da fera Que defesa Que elasticidade Que reflexo Que pulo É nóis Vamos, Lucas Vamos, Lucas Aguenta, aguenta, Lucas Boa, vamos Vambora Vamos, você tem que aguentar, Lucas Bola no Douglas Costa Vamos, Douglas Costa Fez o corte Boa Mandou No Neymar Mandou a bomba Neymar Gol É do Brasil Menino Neymar Que pertence agora Ao Everton Que jogar Douglas Costa Puta Eu tenho que contratar O Douglas Costa Essa grana toda aí Eu vou investir No Douglas Costa Em janeiro, galera Eu quero Esse moleque No time Vou até tomar água Aqui que eu fiquei Sem fôlego Olha isso O Brunelli Ficou louco Que isso, Brunelli Calma, Brunelli Eu vou segurar o Brunelli Aí, galera Invadiu o campo Vamos lá 2x0 Boa, Brasil Vai, Brasil Bela roubada Felipe Coutinho Bola no Gabriel Vamos embora Calma, calma Segura Isso Coutinho de novo Bola ali no Neymar Vamos Neymar Faz o corte aqui Boa, garoto Nossa, passou todo mundo Neymar bateu pro gol Na defesa E voltou no goleiro Gabriel Bola no Douglas Costa Devolveu lá embaixo No Gabriel Meu Deus do céu O que que joga Esse Douglas Costa Bateu Gabriel GOOOOOOOL Calma, calma E qual do que é que é Brasil Pô Quase falei um palavrão Tô tentando ao máximo Não falar palavrão Porque tem muita molecada Me assistindo Muito menor de 18 anos E tá ficando feio pra mim Então eu vou tentar Falar menos palavrão Mas tá lá Gabigol De 3D Dando cantinho Tá lá que é Brasil Mano É isso aí Galera Nem falem isso nos comentários Porque o Douglas Costa Não vai ser titular na seleção Vocês lembram né Os dois primeiros jogos Que o Douglas Costa Foi titular Ele foi uma merda Entrando como reserva de luxo Ele tá jogando Mais que o Messi E o Cristiano Ronaldo Então Vamos manter assim E é isso aí Fim de papo A gente vence por 3 a 0 Um jogo que no primeiro tempo Não existiu E no segundo tempo O Brasil acordou O gigante acordou E ele fez tudo O que ele tinha que fazer Vamos dar uma olhada As estatísticas Melhoraram muito Melhor em campo A gente já sabe quem foi né Gabriel Nossa Quase O Douglas Costa Quase foi o melhor né Ele teve duas assistências Jogou muito Teve a mesma nota Que o Gabriel Mas o prêmio de Man of the Match Foi pro Gabigol Mesmo E é isso aí Vencemos E convencemos Comandando a seleção brasileira Galera Treinos aqui da molecada Galera Vamos lá ver quem vai O pá de overall Pro Brunelli ficar feliz Ahn Saud Esse ansaud Tá ficando muito bom Cara Eu vou ter que vender ele Em janeiro Galera Estou ficando Very triste Vamos lá Essa parte aqui Sem cortes mesmo Vamos avançar aqui Pra partida Contra o Peru Vamos dar uma olhada Aqui na tabela Como é que tá Ok Com a nossa vitória Subimos para a terceira Colocação Com 31 pontos Três pontos aí Atrás do Chile E quatro atrás Da Argentina Vamos recuperar A gente enfrenta agora O Peru Sétimo colocado Mordi a língua Cara Mas vamos lá A artilharia aqui A gente conta com Sanches Valencia Messi Soares Gaitan Monteiro Jonas E Vargas Vamos lá Pra partida da seleção A gente vai com Um uniforme Vamos com um uniforme Amarelo Vocês vão com um vermelho Pra não ficar muito estranho A gente vai com a seleção Reserva Que vocês já conhecem Né galera Alisson Marquinhos Davi Luiz Danilo Alexandro Fabinho Rafinha Oscar Felipe Anderson William E Roberto Firmino Vulgo Safadão Vamos lá Pra cima deles Internacional 4 minutos Nublado É no Dromo Vamos lá E vamos ganhar Olá Eu sou o Thiago Leifer E hoje o jogo Será transmitido Do nosso exclusivo Estádio virtual O Dromo Eu tô aqui Animado Curtindo a batida Pra mais essa transmissão Do FIFA Hoje tem seleção Contra seleção Caio Não importa quantas vezes Você já vestiu a camisa da seleção Tiagão É sempre especial Entrar em campo Pra representar o seu país Eu espero um belo jogo Aqui hoje Confira aí como começa o time anfitrião Confira aí a escalação Do time adversário Eles vão no feijão Com arroz Em 4-4-2 Convencional Que é um esquema Que é um esquema muito utilizado Pelas equipes argentinas Thiago Toda vez que os times brasileiros Encontram dificuldades É com ele Oscar Bola no Rafinha Vamos lá Vamos trabalhar essa bola Danilo Felipe Anderson Danilo novamente Firmino Calma Lá em cima No Oscar Manda colocado Oscar Ficou na defesa Galera Bola no Danilo Vamos Danilo Corre Danilo Vamos Danilo Isso Passou Bola Nossa Onde você montou essa bola Velho Felipe Anderson Firmino Bate pro gol Roberto Foi pra fora Vem o Peru Bateu pro gol Pra fora Caraca Achei que a gente ia tomar o gol Na primeira chegada dos caras Quase O Peru abre o placar Alexandro Bola no Rafinha Vamos Rafinha Isso Bola no Felipe Anderson Em meio do canhão Ah meu Deus Tá difícil jogar Tá difícil Não tô conseguindo chegar Perto da área Pra fazer gol Então tô mandando os canhão De fora mesmo Opa 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 Bateu muito Mal jogador ali Que eu não vi o nome Pô Oscar Que bela roubada Meu garoto Mandei a bola ali no William William Faz o drible Mandei de volta Ali em cima Rafinha Bateu Gol É do Brasil É do Brasil O primeiro tempo O primeiro tempo O primeiro tempo foi muito 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 ruim Galera Só que foi melhor Que o primeiro tempo Contra o Equador Vamos dar uma olhada Nas estatísticas A gente tá bem melhor Na partida Mais posse de bola Mais tudo O Peru Não está numa boa fase Né galera Sétimo colocado ali Não tá indo pra Copa do Mundo Então Vamos lá Segundo tempo E a bola já está rolando Vamos ver o que acontece Nesse jogo Bela roubada Felipe Anderson Vambora Manda ali No Firmino Vamos Firmino Bate pro gol Perdeu No rebote Perdeu de novo O Firmino perdeu Gol na cara Duas vezes Eu bati colocado Velho Só que o Firmino bateu muito Em cima do goleiro Isso não se faz Firmino Não se faz Vamos lá Bola no Fabinho Ali embaixo Danilo Manda o foguetasso Na defesa E fica Com o goleiro Roberto Firmino Manda a bola ali Oscar Vamos Oscar Vamos Oscar Bate pro gol Na defesa de novo Galera Tô colocando esses lances Pra vocês Porque não tá tendo nada no jogo E o vídeo vai ter 5 minutos Se eu não colocar esses lances aí Mas vem O Peru O Camisa 9 Vem pra cima Boa Alexsandro Olha o Equa Interceptação na hora H Era um lance muito perigoso Vambora Vambora Oscar Manda a bola lá no Roberto Firmino Vamos Roberto Agora você não pode perder Roberto Firmino Vambora 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 Firmino Fiz o... Galera O Firmino O Firmino sentiu Se machucou O Firmino O Felipe Anderson Não Quem aí joga de atacante Ninguém Tá Vamos fazer o seguinte O William vai pra atacante E o Felipe Anderson Vai pra ponta esquerda E o Douglas Costa Vem para a ponta direita Não Ao contrário O Felipe Anderson Pra direita Douglas Costa Pra esquerda E sai o Firmino Galera E é fim de papo Galera A gente vence por Um mísero a zero Aí já foi mais do que suficiente Né galera Um a zero É o que interessa pra gente Vamos lá galera As estadísticas da partida Foram essas aqui mesmo A gente fez aí um gol com o Rafinha Que foi aí o melhor em campo E é isso aí galera Galera E o Roberto Firmino Se machucou E vai ficar fora por seis meses Cara Ele só volta em janeiro Aos gramados Cara Que cruel E a lesão dele Foi uma coisa boba Eu tava na grande área Eu fui dar um corte Pra tentar fazer um gol puscas Eu vou até colocar aí Vou colocar Tá rodando agora Pra vocês verem o lance Tanto que eu nem mostrei Pra vocês no jogo Tá aparecendo aí agora O Firmino Eu fui tentar fazer um gol puscas Com ele Sabe Eu queria fazer um golaço E aí eu acabei Tomando um carrinho Meio bobo E acabou Que aconteceu isso aí Injusto Não acho justo Com o Firmino Cara Né Ninguém merece ser lesionado Mas enfim Galera Vamos dar uma olhada Em que posição Nós ficamos Né O Grimaldo quer jogar Relaxa Grimaldo Você vai jogar Vamos voltar aqui A gente tá na terceira colocação ainda Mas ó Um pontinho somente Atrás da Argentina E três do Chile Então A gente tá muito bem Vamos buscar o primeiro lugar Eu quero o primeiro lugar Porque aqui é Brasil Olha lá galera Por que Me falem por favor O por que Que a minha classificação Como manager Já tá caindo tanto Sendo que eu tô tão bem Velho Isso é muito injusto O Grimaldo quer jogar Ok Grimaldo Você vai pro jogo Então vamos lá galera Eu vou selecionar O meu time Reserva Aqui Ansald Joga tudo que você sabe jogar Garoto Vamos lá Eles vêm de três Estoras seguidas A gente também Vem de três ou quatro Não sei Vamos lá Começou o jogo Vamos pra cima 3x0 é nós 3x0 Vamos meter 3x0 Nesses caras Sandro leva cartão amarelo Aí meu celular Começou a despertar Calma Ansald Boa Gol do Ansald Menos a gente perder essa partida Eu tô feliz O Ansald fez um gol Chatiri Empata pro Stoke Vamos time É Grimaldo Grimaldo pediu pra jogar E fez o gol É assim que eu gosto Time Vamos Acaba a partida mano Ansald e Grimaldo Fazendo o gol Tá muito perfeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fim de papo 90 minutos 2x1 Boa garotada Vocês tem que jogar Vocês jogaram E fizeram os gols Tô feliz demais Caramba Aqui O LaFonte Agradecendo por jogar Relaxa cara É sua função Você vai jogar bastante Alejandro Guilmaldo Agradecendo Relaxa Você jogou muito Coletiva de imprensa Mano Eu vou começar aqui Polêmico na Champions League Já vou mandar aí Irritando O Schalke 04 E tô nem aí Vamos aqui pros treinamentos Galera Tem que ser polêmico Né galera Tem que ser polêmico Vamos lá No aquecimento No aquecimento Treino começando aí Vamos simular E Pedro Jesus subiu Para overall 58 Beleza É isso aí galera Então Eu acho que é isso galera Vou encerrar o episódio de hoje Por aqui Foram dois episódios Hoje Minha garganta já tá começando a doer Bastante Senão eu com certeza faria o jogo Contra o Schalke Para vocês Então Hoje eu não consigo fazer Deixa eu selecionar aqui o time titular Porque o Kane Já tá pedindo pra jogar Chefe É Champions League Eu quero Você Você não contratou o Soares Para me jogar Enfim galera Minha garganta já tá doendo muito Eu já tô no meu limite E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Se gostou Por favor Deixa um like Foram dois vídeos hoje Deixa um like aí Pelo esforço que o Brunelli teve Para trazer dois vídeos hoje Para vocês Beleza É isso aí Se você gostou Deixa um like Deixa um comentário Que você sabe que você será Respondido Se inscreva no canal Se você for novo E seja muito bem vindo É isso aí Eu vou ficando por aqui Eu vejo você na próxima E tchau